Pra quem ama a mortada de verdade Sabe que essa história não pode se acabar E é por isso que a gente pede pis E pede Paulo César pra continuar E é por isso que a gente pede pis E pede Paulo César pra continuar Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero ele de novo Já provou que faz, vai fazer muito mais Pro bem do nosso corpo Eu quero mais, eu quero mais Quero Paulo César, é minha vontade E é o meu direito, já provou que faz Vai fazer muito mais Paulo César, meu prefeito A gente sabe que ainda tem Tem tanta coisa para se fazer Então aperte o 1, depois aperte o 3 Bote no 3 que você vai ver Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais Eu quero ele de novo Já provou que faz, vai fazer muito mais Pro bem do nosso corpo Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero ele de novo Já provou que faz, vai fazer muito mais Pro bem do nosso corpo Eu quero mais, eu quero mais Quero Paulo César, é minha vontade É o meu direito, já provou que faz Vai fazer muito mais Paulo César, meu prefeito A gente sabe que ainda tem A gente sabe que ainda tem Tem tanta coisa para se fazer Então aperte o 1, depois aperte o 3 Bote no 3 que você vai ver Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero ele de novo Já provou que faz, vai fazer muito mais Pro bem do nosso corpo Eu quero mais, eu quero mais Quero Paulo César, é minha vontade É o meu direito, já provou que faz Vai fazer muito mais Paulo César, meu prefeito Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero ele de novo Já provou que faz, vai fazer muito mais Pro bem do nosso corpo Eu quero mais, eu quero mais Quero Paulo César, é minha vontade É o meu direito, já provou que faz Vai fazer muito mais Paulo César, meu prefeito A gente sabe que ainda tem Tem tanta coisa para se fazer Então aperte o 1, depois aperte o 3 Bote no 3 que você vai ver Eu quero mais, eu quero mais Quero Paulo César, é minha vontade É o meu direito, já provou que faz Vai fazer muito mais Paulo César, meu prefeito Já provou que faz Vai fazer muito mais Paulo César, meu prefeito É 13